Ô mulher quer pentear o cabelo, larga o pente, toma o escovão Isso é zoeira, compadre, chambadeira Aqui não tem estresse não, viu compadre Joga tudo lá e toma o escovão, maninha, vai Cabelo de cachinho, mão no ombrinho, cabelo mega ré, sapateia, mulher Cabelo na um, pata, pata, passe a mão, cabelo que já tinha cheio, está queimado Cabelo de trancinhas, bate palminhas, cabelo rock e roll, esse maluco, peru O meu cabelo na um, vou, vou sentiar de pata, pata, mãe, para a moçada se ligar Cabelo na um, vou, vou sentiar de pata, pata, mãe, para a moçada se ligar O meu cabelo na um, vou, pentear de pata, pata, mãe, para a moçada se ligar Cabelo na um, vou, pentear de pata, pata, mãe, para a moçada se ligar Ô mulher quer pentear o cabelo, larga o pente, toma o escovão Tome um escovão, tome um escovão Erapito bem! Tome o escovão, toma o escovão Cabelo de cachinho, mão no ombrinho, cabelo Cabelo mega ré, sapatei a mulher Cabelo na um, pata, pata, passe a mão Cabelo espijado, tinta cheio, está queimado Cabelo de trancinhas, bate palminhas Cabelo rock e roll, esse maluco Com meu cabelo na um, vou Com pentear de pata, pata, mãe Para a moçada se ligar Com meu cabelo na um, vou Com pentear de pata, pata, mãe Para a moçada se ligar Com meu cabelo na um, vou Com pentear de pata, pata, mãe Para a moçada se ligar Com cabelo na um, vou Com pentear de pata, 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 mãe Para a moçada se ligar Ô mulher, quer pentear o cabelo? Laiva o pente, toma Tome o escovão, toma, toma Sai do meio, peste Quer pentear o cabelo perturbado até Eita zoeira malvada, compadre